Salve acelerados! Se você é daqueles que, como nós, ama motos e acompanha o motociclismo de competição, provavelmente para você a marca KTM é sinônimo de vitórias no Rally Dakar, motos Big Trail com muita capacidade dentro e fora da estrada e, é claro, preço muito alto. Para mudar essa história no Brasil, a marca austríaca aposta muito em duas irmãs, a Duke 200 e essa aqui, a Duke 390. O jogo agora é tentar conquistar aqueles pilotos urbanos que usam a moto no dia a dia. Opa! Aí é comigo, hein? Falei em piloto, você acha que você tem o direito de aparecer? Falou em piloto, já estou ali, já escutei tudo, é comigo mesmo. Gostei dessa bonitona aí, hein? Está bonita a sua verdinha também. De cores nós estamos bem, de pilotagem será que estamos acompanhando assim também? Está bonita a verdinha. Gostou, né? Eu trouxe uma Z300, porque é errado falar 300, porque 300 são os centímetros cúbicos que eu tenho. Que é o São Pasquale, o Momento Pasquale. Exatamente, aqui é uma pílula de sabedoria, são os centímetros cúbicos que ela tem de capacidade nesse motorzinho bicilíndrico. Na verdade é a versão sem carenagem da Ninjinha, né? Ninjinha que é uma moto que é sonho do motociclista que gosta de uma coisa mais esportiva, que está entrando nesse mundo das carenadinhas ali, que é andar rápido. Essa aqui é a leitura dela para a cidade mais urbana, aquela coisa do dia a dia. E você está com uma novidade aí que está chegando forte no Brasil. É, eu estou com a monocilíndrica Duke aqui. Aliás, a KTM, apesar de ter toda essa história no motociclismo off-road, Dakar, está se preparando para entrar na MotoGP em 2017. Também, já tem histórico nas categorias de base. Agora, cara, você está com uma 390, é isso? Eu estou com uma 300. Vamos ver o que o Alex trouxe aí, mas para variar você já deu uma roubadinha aí. Eu espero que ele tenha trazido algo abaixo de 390. Tem que ter umas 125 para ver se a gente consegue andar junto. Vamos lá, bora ver o que ele trouxe. É, garotos, vocês vieram preparados, hein? Hoje é dia de diversão, abaixa o custo aqui com as 300, né? É verdade, eu até quase trapaceando com umas 400 aqui, trouxe a KTM Duke. A minha moto, em relação a de vocês, é mais leve, mais potente, mais torque, mas é monocilíndrica. Aqui temos duas bicilíndricas, né? É, ele já tem a fama, quando é com os carros lá com o Rindio, de trazer o melhor para ele. Sempre traz o melhor para ele, né? Sempre traz o melhor para ele. Então, realmente, acho que ele está equipado. Mas as nossas aqui, ó, a sua é carenadinha, então vai ganhar na aerodinâmica. Exato. E aqui nós estamos com duas bicilíndricas, você está com uma monocilíndrica. Tem mais torque, mas acho que a gente tem mais final aqui. É, média final, bicilíndrica, teoricamente, teria que ter um pouquinho mais, né? E a KTM, lógico, também tem uma cilindrada diferente. A gente está falando uma 300, 320 e uma 390. Essa mudança de cilindrada, quase 100 cilindrados a mais, faz uma boa diferença também no torque. Com certeza ali, se a Lericuro, a gente vai sofrer um pouquinho. É, vamos acompanhar. Agora, Alex, a moto carenada, a diferença de posição aqui na pista, porque a Duke já vindo para cá, para o boxe, eu já senti que a posição é bem urbana, né? Bem, bem ereta. Isso, é. A diferença de aerodinâmica aqui para a R3 deve ser significativa, né? Bastante. Mas a gente, quando a gente fala de aerodinâmica, quando chega mais ou menos, acho que 160, 180 km por hora, a aerodinâmica realmente começa a fazer uma diferença boa. Acho que abaixo disso, não vai fazer. Ganha, mas é muito pouco. Você está desarmando a minha desculpa, que eu já tinha. Agora, a gente falou em diversão a baixo custo, porque essas motos, elas têm freio, têm ciclística e não têm tanta potência. Mas para um amador, mas assim, o cara que está começando e não quer gastar tanto, ir para a pista e se divertir. Tanto que as categorias estão se popularizando, você está preparando uma R3 para a sua equipe. Como é que está esse crescimento no Brasil? Bom, já está assim. Eu acho que essa categoria é a categoria mais importante do motociclismo. Mais que as 600. Eu vou te falar, eu estou andando muito de 250, que agora estão transformando tudo para o mercado de 300. Praticamente é a mesma motocicleta, um pouquinho melhorada. Essa categoria, eu estava até treinando com o meu irmão, a gente se diverte muito mais, até eu, a nível profissional. Tem uma diversão muito grande nisso aqui, porque um piloto com uma técnica um pouquinho inferior, ele consegue acompanhar. Porque você tem o jogo do vácuo, sabe, as retas são mais longas. Falou com a gente aí, falou com a gente. Não, mas assim, vocês voltam a bagagem. Olha, eu vou te falar, a diversão é garantida nessa categoria. Eu acho que qualquer piloto que queira começar, essa categoria é tanto para garotos, né, que já como segundo estágio, assim como é a categoria de entrada do motociclismo. Essa categoria é perfeita, baixo custo. E a diversão, você se diverte tanto como uma mil. Agora a boca que eu já estou à vontade de acelerar. É, vocês estão em marcas aí já mais estabelecidas, né, principalmente a Marra. No meu caso, as duas Duque pequenininhas, né, 390 e 200, são as grandes apostas da KTM para virar grande também no Brasil, né. A KTM já tem uma grande tradição no offload, e também na moto velocidade, né, Alex, já tem nas categorias menores, agora vai entrar na MotoGP. E dá para ver para essa Duquezinha aí, que geralmente tem um DNA esportivo. É, a moto, você pode reparar, comparando com as motos japonesas, tanto com a R3 como a Kawasaki, ela tem uma suspensão já invertida, uma suspensão traseira, é um kit que já parece uma suspensão já mais bem preparada, o freio também, além de ter uma cilindrada que beneficia um pouquinho, né, o nosso amigo Cássio aqui. É, está mais pericudo, quando virou aí, o Rubinho estivesse aqui pericudando e saindo de curva. A moto, você pegou uma moto mais leve, tem um funcionamento mais cômodo para ele, pô. Eu que estou desfaverecido, porque a moto dele é melhor... Olha o cone aí, rapá. Esqueci do cone, que bateu no passo. Esse cone aqui vai lembrar na regra do velhote-star, para motos na pista. O Cássio tem a melhor moto, e a R3 tem a melhor piloto, né. Tá, vai precisar suar para entrar. A gente vendo essa Z300, na verdade, é uma ninja. É o chassi, tudo igual. A única coisa que muda aqui, que eu estou vendo, é a pedaleira, o guidão e não tem a carenagem, né. Vamos embora. Olha, sobe bem esse gilinho aqui, hein. O rosto é gostoso. E freia bem a minha aqui, viu. Essa curvinha está muito complicada. Vamos ver na rota aqui, a brincadorinha. Vamos ver de reto aqui, como é que vai. Vamos emparelhar aqui, ó. Sei lá, ó. Vai, acelera! Vai, vai, acelera! Não está de boa aqui, meu Deus do céu! Não está de boa! Eu estou passando a treada aqui, ó. Tem uma placa de avião ali, aí, ó. É, porque a gente está demorando para trocar de margem. É, né, a minha está, ficou um pouquinho para trás aqui. Mas vamos ver se o curvinha é, aqui, ó, meu Deus do céu. Mas é interessante aqui, que o meu contagios, ele vai até 14 mil, mas a moto corta a 10. Olha, mas ela é gostosinha do curvinha aqui, viu. Olha, essa categoria é uma categoria fantástica. E eu vou te falar, é a categoria que eu mais me divirto, como eu tenho o projeto lá com o Taroto, com a Honda. É uma diversão garantida. Não tem como você não se divertir com essa similidade de motocicleta. Vamos aqui tentar um pouquinho em seu bota. Vamos lá, vamos para trás. Vamos lá. Seguindo as linhas daqui, ó, não vale. Não falei não. É, estava ali em terceira, vamos lá. Eu não sei se vocês pensaram. O mesmo que eu. Mas se eu tivesse muito dinheiro, ganhasse com mais pontos na Telecena, eu compraria uma pista dessa aqui. Faria uma frota de 10 a 15 trezentinhas e chamaria os amigos aqui para fazer o churrasco sem bebida e para brincar na pista. Porque é a melhor coisa que você pode fazer em cima de duas rodas. Olha, para essa pista, essa categoria é a perfeita. E, assim, qualquer motociclista tem condições de desufruir dessa motocicleta. Você não precisa ser um esperto. Uma pessoa que já tem uma certa experiência com motocicleta é garantia de diversão. É, só tem que estudar um pouquinho a moto. No meu caso aqui, o contra-giros vai até 14 mil. Quando a gente fez a drag racezinha aqui na reta, eu dei limitador. O limitador bate um pouquinho depois de 10 mil. Ah, por isso você ficou um pouquinho para trás na segunda. Na segunda troca ali. É, na primeira eu acho que eu acelerei um pouquinho depois, mas vocês foram juntos ali. Isso. Mas eu acho que elas todas têm mais ou menos a mesma... Porque na segunda você acabou ficando para trás porque deu o limitador e a gente foi mais ou menos junto. Exatamente. Então, você que quer brigar com o seu amigo aí no bar, discutir, não perca tempo com isso não. Perca tempo em saber se a ciclística está boa, o pneu está bom, porque é isso que vale na diversão. Exatamente, é o que vale a diversão. Então vamos lá, volta rápida agora começando com essa aqui que você já está quente. Vamos lá, já. R3 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 O que é isso? Agora você já arrumou mais uma boa discussão de bar, porque ela bateu a nossa amiga Ninjinha. Mas ali é ali, 3 décadas. Ali é ali, 1,8 e 5, a Ninjinha 1,8 e 9. Realmente a moto está bem equilibrada. Está muito equilibrada, a moto é fantástica. Você vai andando e dá para conversar, se divertir. Não tem como... É muito prazeroso, muito prazeroso. A moto é fantástica, bom freio, boa ciclística, boa estabilidade. A potência está no lugar certo, é fácil de dirigir, permite você acelerar a inclinação. Faz tempo já que a gente fez a Ninjinha, mas você tem uma lembrança em relação ao comportamento? Alguma coisa que chamou a atenção? A Yamaha parece ser uma moto um pouquinho mais... A R3, ela é mais compacta, parece. A Ninjinha é um pouquinho maior a sensação que você tem. O tanque é mais estrito. Mesmo que as bengalas da Yamaha, aqui você pode ver a posição da mesa, é um pouquinho mais aberta essa moto. Mas o tanque é um pouquinho mais fino, então isso permite você se posicionar melhor em uma posição esportiva. Mas as duas mãos são fantásticas. Agora, eu sugiro para manter um pouquinho de suspense aqui, a gente pegar a Z300, que é também uma bicilíndrica parecida com a Yamaha, e deixar a Torco dona por último? Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. A cor da Kawasaki é aquela cor clássica linda, que chama a atenção, mas o ronco não é tão estimulante assim. Mas entre as trezentinhas aqui, eu achei que é o mais bacana, o ronca mais forte. Se botar um escapezinho que muita gente faz, um escapezinho aftermarket, o ronca é legal. O que você acha que virou, Alex? Eu acho que mais lenta, eu tive um problema de freio também, a gente tem que comentar isso, a freio infelizmente baixou e ela não podia freio como queria. Você pode descontar um segundinho aí. De freio, virou um 11 em 1, ou seja, dois segundos e meio atrás da R3 e da Ninjinha. Você percebe que a moto tem menos torque que a R3, tá? E há o Cernakes e também aerodinâmica, mas você percebe que a posição é muito carregada na frente. Então, para um circuito esportivo, a moto é muito solta, muito leve a dianteira. Agora, para um uso urbano, é uma moto muito mais fácil de dirigir. Se você for falar para a cidade, para escolher entre uma Ninja e a Z, a Z é mais um uso urbano. Mas, lógico, na pista, a Ninja sai muito mais favorecida pelo posicionamento. Eu não queria falar isso, porque vão falar que eu estou meio mascarado, mas eu senti a mesma coisa que você quando eu entrei nela. A posição não te favorece tanto carenar, você não consegue tirar toda a esportividade da prontagem. É difícil carenar nela, por ela não ter carenagem, né? Não, carenar, você sabe aquele termo. Mas, se você entra na curva, a moto está sempre balançando, está sempre muito solta, então ela não tem aquela precisão como a moto carenada, que você entra e você sente a frente firme. Mais a confiança do piloto. Então, você entra sempre mais lente nas curvas. É, digamos que descontando aí o freio, daria 1,10, mais ou menos um pouquinho acima da linguinha, o tempo monta, né? Mas eu acho que o torcão da Duque engole elas agora. Agora a suspense vai ser eliminada. Vamos ver. Agora KTM é KTM, né? Ouvindo parece que é toda uma corrida de motocross, não que é o Alex ali. É, esse ronco grave é característico das monocilíndricas, né? Você tem um cilindrão só deslocando quase 400 centímetros cúbicos ali de mistura a gasolina, mas dá torque. Como o turbo é importante nos carros, o torque vai ser bom ali na subida da quadra. O pega das trezentinhas foi bonito. Com menos de um segundo separando a Duque 390 da Yamaha R3. Só a Z300 com seus problemas de freio que acabou ficando um pouco para trás. Arrisca um palpite aí no tempo? Olha, eu sinto a mesma dificuldade que a Z300, porque essa eu diria que até parece mais curta a moto, né? Ela é bem naked mesmo para uso urbano. Então, a velocidade curva, tentei, mas eu sinto um pouco de velocidade dar, mas foi mais rápida que a Z300. Acho que deve ter sido meio segundo, um segundo mais lento que a R3. É, ela foi, na verdade, mais rápida. Foi um 7.7, um pouquinho mais rápida que a R3. Opa, então me surpreendeu. É, acho que é a saída, né? Eu, assim, a minha dificuldade de pilotagem existe, mas visualmente eu estou muito bem. Estava muito bem. Porque eu falei, do jeito que você falou na transa, eu falei, vai virar 1.7, virou um 7.7. Eu acho que essa impressão é porque na pilotagem você talvez tenha colocado a R3 mais onde você queria e teve mais confiança. Exatamente. Só que no tempo de subida que a gente viu ali… É a recuperação do torque, né? É a recuperação do torque, né? É a recuperação de torque, o monocirno… E aí é difícil você prever um pouco, mas eu vou te falar, se a gente conseguir pôr essa Duke com uma carenagem de idão baixo com uma esportiva, a diferença vai aumentar bastante. Contei lá fora, aliás, né? É, então aí você consegue um passo de curva bem superior. Assim, de comodidade, é lógico que eu optaria pela R3 por uma moto esportiva dentro do circuito, mas para um uso urbano, essas naked são muito mais fáceis de manobrar, muito mais fácil de você andar no trânsito. É, agora fica a dica aí para a KTM trazer a carenadinha aqui que vai ter mercado, né? Exatamente, eu acho uma ótima proposta para a competição. Agora você me autoriza a pegar essa moto que você gostou tanto para dar uma voltinha? Estou da sua porque eu também estou de olho ali na R3, quero sentir essa… É um mito também, né? A família R da Yamaha tem muita história na pista… Eu vou pegar a quentinha do Alexandre aqui. E aí? E aí? E aí? Opa! E morreu. O céu tem pão… E morreu. Tchau, tchau.